O Pato Futsal iniciou os trabalhos de 2023 no final de janeiro. A parte física ganhou destaque, mas agora, completando um mês de preparação, o foco é direcionado na parte tática e bola rolando. O técnico Sérgio Lacerda tem novas opções para uma temporada que pode ser histórica. Além do Paranaense Liga Nacional, o Pato irá buscar uma vaga na Libertadores da América de Futsal, além de sediar a Taça Brasil no mês de agosto. Mas antes disso, a equipe confirmou participação na Copa Gramado, que acontece de 27 de fevereiro a 4 de março, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A competição é extremamente difícil, completamos o mês de trabalho, parte física, parte com bola também oscilando. Vamos para a competição, sabemos que vai ser uma competição dura, mas estamos preparados. Um mês de trabalho, mas sabemos que vamos lá dar o nosso melhor. Essa Copa Gramado, equipes de qualidade, vão disputar título também decorrer desse ano. Então a gente vai como se fosse um preparatório, mas já querendo ganhar, porque a gente sabe que a disputa vai ser muito acirrada, e a gente tem que crescer durante essa competição para chegar na Supercopa em condições de ter a vaga para a Libertadores. Serão oito equipes, divididas em dois grupos. O Pato Futsal ficou no grupo A, com Minas, Sorocaba e o Atlântico de Erechim. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais e depois a decisão no dia 4. A estreia do Pato já tem data marcada. Nesta segunda-feira, às 21h, contra o Atlântico. Acho que é um teste bom para a gente, a gente está saindo de uma pré-temporada, então acho que é importante a gente ir lá e fazer uma boa competição. Acho que o mais importante não é o resultado final, mas sim a nossa evolução como equipe. Lógico que a gente quer ganhar, ou você hipócrita de dizer que a gente não quer ganhar, a gente quer ganhar. Mas acho que o objetivo principal é lá na frente. Então, de lá fazer grandes jogos, lá ter grandes equipes, para a gente ter uma evolução legal, acho que é o mais importante para a gente. Obrigado.